O que é isso? Eu não sabia que eu fazia isso Rodney tá certo Eu tô cansado de só viver o mar E nunca fazer nada Eu, eu, eu quero tentar Não esquece, desculpe eu Não é, eu quero tentar Então vai ser o primeiro Primeiro o que? Não querem que a gente se aquarese? Então vamos botar pra quebrar Juta, você é muito malvada, doente e pervertida Eu tento Que ótimo Companhia Então você é a latinha que vem causando tantos problemas E quem são esses otários? Senhor, mas Eu sou mulher Ai Queremos salvar nossos amigos da caixa de arruelas E você será derrotada pelos ultrapassados Que tanto despreza e detesta É, porque nós somos sete e você só uma Ai, ferrou Nós somos sete, oito, nove Contou aquele ali? Acho que sim Mas pra você ficar em parada se eu me enrola Tchau